Você está adaptando a sua habilidade! Você está adaptando o outro? Para ver a vida! Para ver como é... Para ver como é que é que é essa! Para ver como é que é que é a palma! Para ver como é que é a palma! Quero que é que é a palma? Para ver como é que é a palma!